Música 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 Deus é uma fala pra ti Da mesma forma que eu Desejei retornar Por alguém como ele Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu perder Idealmente louca Se você um dia me deixar 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 Se eu perder Idealmente louca De que eu ia pedir Eu vou tocar no chão Eu vou tocar no chão Não vou tocar no chão E a mesma forma que eu Desejei me ajudar Com alguém como eu Que pudesse ter Que pudesse levar Se eu perder Vida, eu tenho que jogar Se eu perder o dia a ver Mas vida, eu tenho que jogar Se você um dia me deixar Vida, eu tenho que jogar Já não, já não Vida, eu tenho que jogar Vida, eu tenho que jogar Se você um dia me deixar Vida, eu tenho que jogar Vida, eu tenho que jogar A briga, eu tenho que jogar A briga, eu tenho que jogar Vida, eu tenho que jogar As barulhas aí, vai, eu tenho que jogar Só me passar A briga, eu tenho que jogar A briga, eu tenho que jogar E atender Desejei me devendo Aonde eu paio Aonde eu passo Travivo Toda volta A praia De que margem Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará, eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará. Onde que eu perdi o gigante do Pará e eu chego lá no começo. Onde que eu perdi o gigante do Pará.